Fotografias digitais com modelos rodeados de objetos multicoloridos e bem lúdicos e simpáticos, tiradas e editadas única e exclusivamente com um iPhone, são a nossa indicação aqui na Casa na Arte para comemorar o Dia da Consciência Negra. Pois trata-se da obra de um artista ainda jovem de Gana, Derek Boateng, que desde 2018 tem chamado a atenção no seu Instagram com esses trabalhos e essas fotos tão exuberantes que, segundo ele, servem para mostrar uma África muito mais colorida e jovial do que se costuma ver por aí. E agora os seus trabalhos do seu Instagram têm aparecido inclusive em espaços de arte bem mais consagrados como uma galeria em Londres. E você, que artista preto ou preta indica para que a gente comemore essa data tão importante? Escreve aí nos comentários, tá bom? E nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!